Vou falar da Fernanda Paes Leme, então. Como assim ela revelou... Para tudo. Que traiu o namorado... Acorda, Tamires! Com um famoso? Quem que foi, então? O quê? Fala pra mim, fala pra mim. Vem comigo, ó. A atriz Fernanda Paes Leme contou essa história durante uma entrevista, tá? Com a Giovanna Openck, tava a Angélica junto. E ela disse que traiu o namorado com o Rogério Flauzino, vocalista do Jota Quest. Na festa de casamento de Angélica e Luciano Huck. Olha, ela disse na história que pegou o buquê, a Fernanda Paes Leme, pegou o buquê do casamento da Angélica. E pegou quem? Rogério Flauzino, no casamento. A Angélica se casou em outubro de 2004. O Rogério Flauzino se casou em fevereiro de 2005. Será que ele já estava namorando quando ficou com a Fernanda, hein? Que história! Roda aí! Eu fiquei noiva, né? Ficou noiva! Parabéns! Obrigada! E vem cá! Você não soube que ela tá noiva? É, eu tô noiva aqui. Gente, eu tô vivendo em que mundo, não sabia nada disso. E você falou dos seus 18 anos de casada, eu fiquei noiva só agora. E quem pegou o buquê do seu casamento fui eu. Quer dizer, não tem nada a ver isso. Ou seja, você me deu um grande azar. Tipo, eu queria jogar isso na sua cara, que eu peguei o buquê. Ela sempre quis. É isso, é tudo aqui, é só pra ela falar isso. Gente, a minha vinda aqui é por isso. 18 anos depois. Gente, o buquê não. O casamento da Angélica e do Luciano Huck parou o país, tá? Foram 1.500 convidados, é uma loucura aquilo. E dentre esses 1.500 convidados, estava eu. Com meus 20 e pouquinhos anos. Uma gatinha ali. Solta, gata solta, jovem. Uma recém-chegada ao Rio de Janeiro. E estava lá. Na verdade, assim, eu peguei. E uma parte do buquê... Porque era uma briga, né? Hoje em dia, as mulheres somem do buquê. E uma parte do buquê foi pra Juquenus. Que casou. Casou várias vezes. Casou rápido. Então, tudo bem. Ela logo depois, ela morou com alguém. Aí depois ela casou. Então, ela que pegou. Aí ela já tem dois filhos. Eu acho que a flor certa foi pra ela. Porque tem isso, o encanto do buquê. Eu peguei o buquê e o Rogério Flauzino no seu casamento. Então, eu não queria falar isso. Eu achei que a gente não podia falar. Eu fiquei na minha. Falei assim, você é jovenzinha, né? Eu falei assim, é... Não, aqui a gente fala tudo. O Rogério Flauzino, eles estavam cantando no casamento. E tinha um camarim. Vamos falar que é auge, J.K. É, e eles cantaram. Vocês são com auge. Amor, a gente tá noiva, mas vai passar. Mas a Fernanda tem essa coisa de lançar as pessoas, né, Fernanda? É, não, na verdade, assim, ele... Então, você pegou ele no casamento. O buquê foi por isso, não sei lá. Não, nada a ver. Mas assim, tinha um camarim. E aí um dia chegaram... Um dia não, lá na hora da festa chegaram e falaram assim, você não vai acreditar, a Fê tá pegando o Rogério lá no camarim. Eu falei, jura? No meio do casamento. Ela tava lá, olha como as pessoas são fofoqueiras. No meio do casamento, eu já sabia de tudo. Que babado, tá vendo aí o que rola nos bastidores? Imagina, imagina. Como é que o ex dela tá pensando agora? Que coisa, meu amigo. Sabe que música menina é isso? Qual? Encontrar alguém... Encontrar alguém... Rogério Falzino, hein? Babado forte. Ah, mas o atual não tem que ter ex, não. São as festas dos famosos, né? Tem que ter esse humido. Acontece de tudo. Acontece de tudo nos bastidores. Ei, Laia!